Eu posso comprar o carro que for, eu posso ter os relacionamentos que for, eu posso ter as roupas que for, eu sempre me sentirei vazio. Este vazio, mano, a gente começa a aprender a tentar lidar com ele, né? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Maffes, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio especial sobre relacionamentos. Você também quer ter sucesso no amor? Temos aqui um especialista, tem aqui do meu lado esquerdo, Ramon. Salve, salve, Ramon. Não, você não é especialista. Chega o Marcos, você era especialista. Bom, você é um especialista também, já está há quantos anos casado? Especialista na minha vida, né? Não na dos outros. 17 anos casado? 16 anos, vou fazer 17 anos casado. Prazer, Ramon, mais uma vez aqui. Obrigado, mano. Terceira vez? Obrigado pelo convite. Acho que a quarta, terceira. Maravilha. Obrigado pelo convite. De prazer estar aí com vocês. Não sei, né? Vamos ver, vamos ver o que o Marcos nos prepara aí. É isso aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, isso nos ajuda bastante e faz com que a gente traga cada vez mais convidados tão legais como a gente vem trazendo. Tenho uma grande satisfação de ter aqui Marcos Lacerda. Marcos Lacerda, salve, salve, bate aqui, aê. Uma alegria estar com vocês. Obrigado, Ramon, por estar com você. Só sou minoria, né? Porque são dois homens de preto contra um de branco, então eu já estou perdendo essa história. Marcos de volta, veio no episódio 31. É, olha só. Um ano atrás, mais de um ano atrás. É. E vai ser uma alegria estar aqui com você. O primeiro foi uma diversão, vamos ver esse. Foi muito legal. Agora em São Paulo, né? Estou morando em São Paulo e está sendo uma experiência muito interessante. Eu gosto muito da diversidade de São Paulo, são muitas tribos, tudo é muito diferente. E sobretudo é o que eu estava dizendo a você, eu descobri que a gente não mora em São Paulo, a gente mora no bairro que a gente vive em São Paulo. Você tenta fazer tudo próximo já, né? Uma certa forma. Para não se depender tanto do deslocamento. Bom, para quem não sabe, o Marcos é psicólogo, escritor, criador do canal Nós da Questão, com quase 2 milhões de inscritos. É, vamos fechar 2 milhões agora. Sucesso total. E tem os livros também, né? Para quem não sabe. Tem, tem três livros. Amar, Desamar, Amar de Novo, que agora, coincidentemente, os direitos foram comprados pelo México, pela Argentina. Então saiu em língua hispânica. Eu estou quase me sentindo xuxa. Ah, é? Então, Amar, Desamar, Amar de Novo, Amar-se, Uma Viagem em Busca de Si Mesmo. E Amar e Ser Livre é Possível. Então são estes três. E vamos ver se no próximo ano, se o tempo der, sai um quarto livro por aí. E aí, você acha que é possível sucesso no amor com a ajuda da psicologia? Como que é isso? É possível sucesso no amor. Mas é preciso que a gente comece definindo o que é sucesso. Né? Porque a gente aprende um modelo de relacionamento muito antigo, muito velho. E talvez seja a hora, para a gente ter sucesso, de entender que existem tantos modelos de relacionamento quanto relações no mundo. E se cada um não procurar a sua, vai dar errado. Não vai ser sucesso. Então, a gente aprende que o modelo de relacionamento era o de vovô e vovó, que aí virou o de papai e mamãe. Bom, mas nem os deles davam muito certo. Então, qual é o seu modelo de relacionamento para que isso seja um sucesso? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Eu acho que a gente vai numa evolução até chegar no casamento. Mas acho que eu quero começar ali pela galera que não consegue, a galera muito nova, que está tentando ali ter o seu primeiro namoro, o seu primeiro relacionamento firme. E muitas vezes peca na timidez, não sabe ser magnético. Como a pessoa faz para ter esse magnetismo, para atrair uma coisa adequada para ela? Na verdade, as pessoas precisam entender que relacionamento é construção. E as pessoas estão querendo encontrar uma relação pronta. Então, essa história de eu encontrei o amor da minha vida é a coisa mais furada que se pode dizer. Porque o amor da minha vida é quando eu olhar para trás e observar que eu vivi minha vida com esta pessoa. Agora, é uma construção. Então, se você for buscar alguém em qualquer lugar com esse pensamento, fica mais fácil. Eu costumo sempre dizer que um relacionamento são duas pedras muito pontiagudas que se encontram. E elas precisam ir se batendo para irem gastando essas pontas. Até que um dia viram seixos lisos que rolam um sobre o outro. Agora, se eu bater com muita força, pode ser que a pedra quebre. E às vezes tem pedras que mesmo eu batendo, as pontas não se gastam. Então, não vai dar. Então, vá com essa ideia de que não, você não vai encontrar o encaixe. Você não vai mesmo. Você vai precisar construir esse encaixe. É, nenhum relacionamento. Até o Máfia começou a falar, você casa? Alguma coisa assim. O que eu entendi do que você falou também que eu gostei e concordo é assim. Não existe uma fórmula também. Não sei se você me diga o que você acha também. Não existe uma fórmula. Eu, com a minha esposa, a gente não se casou efetivamente do tipo, namorou e tal. A gente se conheceu, foi morar junto, ficou. A gente até casou depois no papel e tal, mas a gente foi construindo a nossa história. Isso. E nossa história tem os seus momentos de felicidade, momentos também de momentos que a gente se colocou em dúvida. Com certeza, tanto minha esposa quanto eu. A gente vai vendo. É essa coisa da pedra mesmo. A gente está se ajustando, né? Mas foi uma coisa natural. Foi natural. A gente foi, eu morava sozinho, a minha esposa, a gente começou a namorar, vamos dizer assim, ela foi morar comigo, a gente entendeu que aquele namoro era uma união estável, que depois, isso que são os nomes que a sociedade coloca e diz que é. Mas pra nós era uma relação entre duas pessoas que estavam se dando bem e querendo construir juntos ali uma história. E aí eu gostei demais, você falou que é, você olha pra trás e fala, ali é o amor da minha vida. Não dá pra eu dizer agora que você conheceu a pessoa hoje e que ela é o amor da sua vida, né? Pô. A galera aqui é uma técnica. É uma paixão fodida, muito bom e tal, mas não é, né? Mas a galera aqui é uma técnica, né? Não necessariamente um recurso desonesto, mas uma técnica assim, cara, o que eu tenho que fazer pra eu ser mais atrativo? Pra eu perder essa timidez? Pra eu conseguir realmente falar com aquela pessoa que eu sempre quis? Isso. Mas sabe por que as pessoas não falam, máfia? Porque elas têm medo de serem rejeitadas. E é preciso que eu parta sempre do seguinte princípio. Eu vou ser rejeitado. Eu não entendo o que diabo é que eu quero que todo mundo goste de mim, se nem eu gosto de todo mundo. Não é? Então, eu não gosto de todo mundo. Por que todo mundo gostaria de mim? Isso não faz sentido. Então, se você se sente muito constrangido em falar com alguém, é hora de você começar a entender. Sim, eu posso levar um fora. E tudo bem. Perdão. Isso não é um problema. Agora, eu preciso aceitar que eu vou ter que ter pelo menos uns 200 desencontros pra ter um encontro, né? Mas o não, né? O fora que você diz, fere o ego da pessoa e por isso ela tem esse medo? Fere. Mas fere porque a pessoa é tola. Porque ela acredita que o não do outro tem a ver com ela. Não. O não do outro tem a ver com quem dá o não e não com quem recebe. O outro não deixou de me querer porque eu sou feio, porque eu sou bonito, porque eu sou rico, porque eu sou pobre. Isso não é verdade. Eu não posso fazer outra pessoa gostar de mim. É a pessoa que investe em mim e gosta de mim. E esse investimento da pessoa tem a ver com a história de vida dela, com as crenças dela, com as expectativas dela. Se fosse verdade que bastaria eu ter determinado corpo, determinada aparência, eu faria qualquer pessoa gostar de mim. E eu não faço. E às vezes você tem gente que é ruim e o outro ama, mesmo sendo ruim. O outro é ruim, bate, é agressivo e ainda assim o outro diz, tem alguma coisa aqui que eu não consigo deixar de amar essa pessoa. Então é preciso que a gente entenda que o amor que o outro possa vir a sentir por mim não depende do que eu faço. Isso é uma questão do outro. Agora, a gente acha que sou eu quem faço o outro me amar. São os meus atributos que fazem o outro me amar. Isso é verdade. Absolutamente. E a gente tem um exemplo muito simples disso. Talvez vocês se lembrem. O caso de Hugh Grant. Lembra aquele ator de Hollywood? Hugh Grant, se você não lembra, vocês dão aí um Google, ele era um grande galã de Hollywood. À época, ele estava casado, não lembro o nome dela agora, mas ela havia sido contratada para ser o rosto da Lancome no mundo. Quer dizer, será que era bonita a mulher? Grande referência. É, então, aí ele deixou ela em casa, saiu, isso ele estava nos Estados Unidos, embora ele seja inglês, e foi pegar uma prostituta numa esquina. Ah, meu Deus. Você lembra disso? Sim, sim. Que eu nunca esqueci o nome dela, Divine Brown. Ah, verdade. E assim, Divine Brown era feia para chuchu. E ele foi preso, porque nos Estados Unidos a lei vale, você não pode estar fazendo sexo no meio da rua no carro. Aqui no Brasil, qualquer esquina está o povo. Vai que vai. Vai que vai. Lá, não. O que é que a mulher de Hugh Grant, que era belíssima, tem a ver com ele ter pego Divine Brown? O que é que Divine Brown tem a ver com o Hugh Grant tê-la escolhido? Isso são coisas de Hugh Grant. Eu não posso fazer nem a atribuição à esposa dele, nem a atribuição à Divine Brown. Ninguém vai conseguir entender a motivação, né? A motivação é dele, né? E bom, sorte de Divine Brown. Ele queria uma aventura maluca, ou sei lá, estava muito bêbada, ou sei lá, fez merda. Mas mesmo assim, por que aquela? Por que não aquela outra? E bom, sorte de Divine Brown, que aí ficou riquíssima, né? Sim. Ficou famosa. Ficou famosa, ficou rica, enfim. Mas então, você que tem medo de buscar alguém, parte desse seguinte princípio. Você ouvirá muitos não, leve isso com leveza, com alegria, com brincadeira. Esse lance do magnetismo, ele é bem engraçado, assim, e às vezes são questões muito simples, assim, que a gente não se dá conta, né? Ou seja, você conhecer a pessoa e decorar o nome dela, pra você chamar ela pelo nome. Seja você, e eu estava comentando aqui com a equipe hoje, fui na padaria hoje de manhã, e a menina precisava do código do suco, e aí precisou entrar no sistema, e ela colocou o nome dela lá, Rita Passos, sei lá do que. E aí, na hora que eu me despedi, eu falei, tchau, obrigado, Rita. Meu, ela abriu um sorriso, porque eu falei o nome dela, porque eu me direcionei a ela, porque eu não fui simplesmente o cliente comum. Então, assim, às vezes, uma mudança de ajuste na sua visão ali, do seu mundo. Sua mulher vai assistir isso aqui? Vai, claro. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tranquilo. Vai decorando o nome de Rita. Não, mas tudo bem. Mas é uma bobeirinha. Não, não é. Porque ela, meu, quebrou, ela deu uma risada. Não é. Você, nesse caso, você fez uma coisa interessante, você humanizou Rita, né? Quantas pessoas passam por Rita e nem veem que Rita existe? E fala, essa menina aí. Essa menina, moça, não sei o que. Essa moça. Você personalizou ela. Isso é uma coisa importante. Mas falando nisso, você me lembra uma pesquisa que eu vi certa vez, e que se perguntava o que é que liga uma pessoa a outra. E aí, tá, pronto, já que as pessoas querem uma fórmula, vou dar uma. E aí se perguntava, se pensava que era beleza, sexo, dinheiro, coisas assim. Isso tudo apareceu. Mas não em primeiro lugar. Quem chuta o que é que tava em primeiro lugar, em termos do que é que mais se aduz? Alegria. Ah, alegria. Alegria. Pessoas alegres são muito sedutoras, bem-humoradas. Tanto que às vezes você encontra alguém que é fisicamente muito bonito, e quando você começa a conversar, aquela pessoa fica feia. Carrancudo. Ela fica feia mesmo. Porque você fala, nossa, mas que pessoa de tão chata. E enquanto às vezes tem aquela pessoa que não é tão bonita, mas que sempre pega todo mundo. Uma energia que é muito louca. Então, alegria. Você quer ser uma pessoa sedutora? Seja uma pessoa alegre. Uma pessoa genuinamente alegre. Isso é muito sedutor. Preste atenção nos detalhes. Preste atenção nos detalhes, chame a pessoa pelo nome, sorria pras pessoas. Sorrir não custa nada. As pessoas já não riem mais. Sorria, vale a pena. Maravilha. Na época que a gente tá mais alegre na vida da gente, parece que realmente a gente acaba atraindo todo o resto, né? Porque se você tá bem com você mesmo, acredito que é isso, você acaba atraindo pra você boas energias ou um bom relacionamento. As possibilidades se ampliam, né? Vamos dizer assim. É porque no fundo somos todos, numa certa medida, muito infelizes. Somos enquanto seres humanos. Todos infelizes, né? Ah, somos enquanto seres humanos. No geral, né? No geral a gente sofre muito. A vida não é fácil. A vida não é fácil desde a hora que a gente nasce. O nascimento já é muito difícil. Às vezes já ganha um tapa na bunda logo. Agora não mais, mas no nosso tempo... É, no nosso tempo era. Mas não é nem isso. É porque o grande vazio, o grande vácuo começa aí, né? De repente você tá num lugar onde tudo é perfeito. E você tá absolutamente integrado com outra pessoa. Se você olhar pra uma mulher grávida, você vai ver o que Platão descrevia lá no banquete, né? Você vai ver um monstro que tem duas cabeças, quatro olhos, duas bocas, quatro pernas, quatro braços. Se multiplicar, né? É, tudo se multiplicando. Então, é um ser integrado. E você tá integrado naquele paraíso. E de repente você é arrancado daquilo. Essa ruptura gera um vácuo e a gente passa a vida procurando essa tal dessa outra metade, academia metade, academia metade. E eu nunca acho, ainda que eu ame, ainda que eu tenha filhos, ainda que eu seja feliz no amor, tem sempre uma sensação de vazio, né? Que jamais será completada. Que muitas vezes você fica pensando que é só... Puta, será que só eu que sinto isso? Não, todos nós. Seja bem-vindo ao clube. Eu sou o presidente do clube. Todos nós sentimos. E este vácuo, esse vazio, jamais se resolverá. Porque eu não vou voltar pra barriga da mamãe. Lá sim, lá nós éramos um só. Sim. E eu não serei um só nunca mais. Com ninguém. Por mais que eu encontre, por mais que eu... Mas eu entrei nessa história porque eu tava falando do quê? Não sei, o bom da gente ficar velho é isso. A gente se esquece. O que é que eu tava falando, não me lembro. Porque você queria chegar numa lógica, numa estratégia ali. Que desde que você se separa, que todo mundo é infeliz, no geral, o ser humano, ele é infeliz desde que nasce. A gente tem uma infelicidade... Ah, por causa da alegria que você falou. Isso. Que traz a energia. Não, então, a alegria é muito sedutora, porque como a gente é sempre muito infeliz numa certa medida e muito vazio, isso é muito aconchegante. Porque se nós nos observarmos, nós somos crianças, no final das contas, há um lado da gente muito criança, que só quer ser cuidado. Então, se tem alguém que, de fato, nos alegra, nos anima, isso é muito sedutor. Quer seduzir, seja alegre. Agora, seduzir fazendo carão... É, boquinhas e coisa não vai ser o maior negócio. Agora, pulando pra um relacionamento já estável, é muito comum. Lá no começo, toda essa alegria, toda essa felicidade, transar todo dia, e aí você entra numa relação, e aí as coisas vão caindo. Seja a alegria, porque chegam as responsabilidades, seja o sexo e várias outras coisas. É natural isso acontecer? E até que ponto você fala assim, vou dar um gás agora no início, e sei que isso vai cair lá na frente, e tudo bem, né? Fazer uma poupança aqui, né? Vou aproveitar o início de relação, e lá na frente eu sei que vai cair, ou assim, vamos ponderar aqui no início, pra depois não ter um comparativo e falar que lá no começo era tudo diferente. É que aí também, só pra complementar assim, não tem uma coisa a ver com a paixão, e depois o... A paixão tem esse fogo, assim, do início também, não é isso? A paixão é uma doença, né? É, que é isso. A paixão é estar doente mesmo. Exato, e aí acho que essa que é a diferença também, né? Tem várias diferenças aí, mas... Sim, mas... Eu acho que seria bem honesto a gente colocar, e as pessoas não colocam, fica todo mundo fingindo. Se você gosta muito de sexo, se sexo é uma coisa muito importante na sua vida, não case. Sexo e casamento não andam juntos, definitivamente não mesmo, né? Agora ninguém diz isso. Fica todo mundo fazendo de conta que tá transando horrores a semana inteira e não tá. É mentira. Transo três dias, transo quatro dias. Não tá, é mentira. Então, é mentira, sabe por quê? Porque sexo tá ligado à fantasia. Então, é muito mais fácil e muito mais legal eu transar com alguém que eu não conheço, porque aí eu posso colar todas as minhas fantasias nessa pessoa. E eu não tô fazendo fantasia, não tô falando fantasia de se vestir disso ou daquilo, não. É o que eu posso projetar nesta pessoa. Mas nada destrói mais a fantasia do que a realidade. Então, depois de algum tempo, né, você acordando todo dia com aquela pessoa, vendo ela fazer cocô, xixi e tal, aí você começa a dizer, gente, esse negócio aqui não tá mais me atraindo muito. E não atrai. Então, é preciso a gente tentar ressuscitar o erótico. É preciso se ressuscitar o erótico nas relações. E entender que sexo, dentro de uma relação, não precisa ter a ver com o genital. Porque as pessoas também acham que sexo só estiver genital no genital. Se não for isso, não é sexo. Começa a brincar com o outro. Começa a ressuscitar o erótico. Você não tem necessariamente que gozar. Você pode somente querer brincar com o outro. Faz do outro... Fazer uma sacanagem. Um grande parque de diversões. É porque a gente não para... Uma brincadeira ali, uma outra também. Isso. A gente não para pra pensar no seguinte. Se eu pegar um fósforo aceso e colocar em qualquer parte do seu corpo, vai provocar dor. Se vai provocar dor, significa que tem potencial pra provocar prazer. Depende da energia que eu empregue e da forma que eu empregue essa energia. Então, as pessoas esquecem disso e ficam quase brincando numa trindade, né? Boca, peito, xoxoto. Então, boca, peito, pinto e não se sai muito dessa trindade. Gente, tem um parque de diversão ali pra você brincar, pra você redescobrir o erótico. Quer dizer, você já brincou com o cotovelo da sua mulher? Com os pés? Com a parte de trás do joelho? Com todo um cenário que tem pra brincar. E não precisa o outro fazer nada com você, às vezes. E não precisa ter orgasmo sempre. É só... Vamos brincar, vamos se divertir. Agora, se você for achar que você vai ficar naquela coisa de sexo genital como tinha antes de casar ou namoro, você não vai ficar. E você vai entrar numa pilha. E o homem, mais ainda, porque à medida que a gente vai envelhecendo, vai mudando a qualidade da ereção. Num jovem de vinte e poucos anos, a ereção é muito rápida. Num homem da minha idade, vamos aqui devagarzinho, o negócio vai. Aí, opa, animou. Aí também demora mais. Demora mais pra gozar. E aí, o negócio já demora mais pra decair. Mas são essas mudanças que a gente precisa ir começando a se adaptar. Mas fica todo mundo querendo fazer como era antes, como era antes, como não será como era antes. A gente entra num ciclo de infelicidade, né? De você não conseguir atingir o que você tinha. Agora, uma coisa que eu percebo, né? É que filhos mudam totalmente. Então, assim, tem um filho, eu tenho três. Então, assim, a relação muda absurdamente. O Ramon acabou de ter uma. Sim. Tá fresco. O que você pode dizer em relação ao que era, ao que é? Como que é isso pra você? Muda em alguns sentidos e em outros muda positivo, negativo, como tudo na vida, assim, na verdade. A responsabilidade com o bebê. A responsabilidade do bebê. Às vezes o bebê também, no primeiro ano da minha filha agora, ela ficou muito com a gente no quarto. Agora que a gente tá conseguindo que ela fique no quartinho dela, lá no bercinho e tal. Então, tudo isso acaba dando uma zoada. Mas isso não é desculpa. A gente também, como casal, eu, como marido, minha esposa, a gente tem que buscar alternativas, né? É, mas não é só isso que muda. É porque a gente pensa sempre que muda porque o bebê traz responsabilidade, traz contas e traz não sei o quê. Não é isso. Tem outra coisa que é mais interessante. Qual? É que, na hora que a filha dele nasceu, ele deixou de ser o único amor na vida da mulher dele. Ela agora ama outra pessoa que não é só ele. Sim, sim. E mais do que isso, ela ama esta pessoa mais do que ama a ele. É. Então, você tem três lascosas. Eu já tive ciúmes. É claro que sim que você teve ciúmes, óbvio, porque a gente tem. Porque você, de repente, percebeu que você não era mais o grande amor da sua mulher. Este amor foi dividido e mais. Foi dividido lhe rebaixando. Porque se a sua mulher tiver que escolher entre você e os três filhos, ela escolhe os três filhos de você que morra. Escolha entre os três filhos. Já está feita. Essa escolha já está feita. Não preciso nem parar para pegar o cara. Querido, eu lhe amei. Morra e leva o meu estressivo, que é você que se dane. Então, só isso já muda muito uma relação. Então, quando entra um terceiro elemento que não apenas ocupa espaço na conta bancária, mas ocupa espaço afetivo, como faz? Você tem que aprender a dividir amor. Sim. E isso mexe com toda a nossa história, né? E aí vai depender da maturidade de cada um, de uma série de coisas. Como dividir o amor de uma forma saudável? Bom, amando também, né? Já que a relação deixou de ser só com você, ame aquela criatura também. Você jamais amará como a mãe. E aí eu faço uma ressalva, porque eu sei que tem mãe que não presta. Mas eu estou falando mãe-mãe. Mãe de verdade. Não o que simplesmente teve, a criança. Pai-pai também. Não, mas pai não prestar é mais comum, né? É. É mais fácil. É mais fácil, mais fácil. Minha mãe dizia uma coisa interessante. Ela dizia, filho só tem mãe. Eu demorei muito tempo a entender isso, o que ela dizia. Mas depois a clínica me mostrou o que ela queria dizer. O consultório me mostrou o que ela queria dizer. É que, de fato, na hora de uma ruptura da relação, a mãe, quando é mãe de verdade, ela toma a frente. O pai não toma, ele não faz tanta questão assim. Óbvio que há exceções. Mas você há de convir que um filho, no final das contas, acaba sendo um pedaço daquela mulher. Ele foi feito dentro dela, ele se separou dela. E isso é uma relação que nós, homens, nunca vamos saber como é. Por mais que a gente ame o filho. Por mais que a ligação é maior com a mãe. Você quer ver uma coisa simples? Vocês estão esperando um bebê. No terceiro mês, por algum motivo, essa mulher perde o bebê. O peso para o homem é muito diferente do peso para a mulher. Ah, isso é. Mas muito diferente. Eu tenho pacientes que até hoje, tem filhos adultos. Quando elas falam de quantos filhos têm, elas incluem os que perderam. Que louco, né? É muito interessante. Eu nunca vi um homem incluir um filho que não nasceu. É, tipo, não nasceu o homem, mas... É, não nasceu, não era nem um ser humano. Mas as mulheres incluem. Eu tenho muitas pacientes que incluem. Então, ela tem quatro filhos e perdeu dois. Então, ela diz, eu tenho seis filhos, os dois não nasceram. É. O trauma é gigantesco, né? Para sempre, ela girou ali, né? Ela teve aquilo ali dentro dela. É, o significado, né? O significado para ela é diferente. É diferente para o homem também. Agora, você acha que dentro dessas relações, eu vejo muitos caras por aí que vão ao extremo disso de... Pô, é deixado de lado dentro de casa, né? O cara não se impõe, o cara não exige um respeito ali que ele deveria. E aí, muitas vezes, ele passa uma vida sendo pisoteado, né? Dentro da própria casa. Por quem? Pela própria família, que não respeita ele, ou que o cara fala, ele não é levado em consideração. As várias outras pessoas que estão no entorno ali, tem muito, um peso muito maior no que se fala do que ele mesmo. Essas pessoas, elas... É um problema interno? Isso é muito comum? Você vê isso na sua clínica? É uma falha de estrutura da relação. Aham. Já o negócio começou errado desde o começo. E é bom você trazer isso para a gente colocar uma coisa que é importante ser dita. Há muitos relacionamentos abusivos de homens para mulheres. Sim, há muitas mulheres que são abusadas, vivem relacionamentos abusivos. Sim. Mas também há mulheres abusivas. Total. Há homens que passam por relações abusivas, só que é mais difícil de perceber, porque se eu coloco o discurso na boca de um homem, não tem o impacto que tem se eu coloco na boca de uma mulher. Se um homem diz assim, a minha mulher não gosta de tal amigo meu, ela não quer que eu tenha amizade com ele, ela vive controlando minhas redes sociais, ela vive olhando meu celular, ela vive querendo que eu não faça tal coisa, ela não gosta que eu frequente tal lugar. Isso tudo parece normal. Agora, pegue esse mesmo discurso e coloque na boca de uma mulher. Uma mulher dizendo, meu marido não quer que eu tenha amizade com fulana, ele olha meu celular, O macho top. Ele não quer que... Não é? Aí, automaticamente, vai dizer, mas você não percebe que você está numa relação abusiva? Você não percebe que isso é um abuso? É um abuso, mas também é um abuso quando é a mulher que faz. Sim, claro. E é preciso entender isso. Então, quando você fala desse tipo de relação, você está falando de uma pessoa que, muito provavelmente, desde o início da relação, tinha muito medo de não ser amado. E por medo de não ser amado, colocou lá uma impossibilidade de negociação. Ele nunca negociou. Porque eu tenho o tempo inteiro que está negociando com a humanidade do outro. É a minha humanidade com a sua. E a gente precisa negociar essas humanidades aqui. Não sou eu que mando, não é você que manda. E é preciso entender sempre também isso, que numa relação, no mínimo, nós temos três pessoas. Eu, você e nós. Sim. Eu e o nós não apaga o eu e o você. Então, tem coisas no eu que não dizem respeito ao nós. Tem coisas no tu que não dizem respeito ao nós. Sim. Porque o eu e tu são estruturas. O nós é uma terceira pessoa. É um terceiro elemento. Há pessoas que, por medo de perderem o amor do outro, não conseguem construir o nós. E aí vão se anulando, se anulando, se anulando. Quer sejam mulheres, quer sejam homens. Mas é preciso ter atenção, sim, com isso. Mas é comum isso. O cara que é pisoteado, de repente, ele tem... Eu não sei se é muitas vezes o cara que é pisoteado, é porque ou ele aprontou alguma e ele se sujeita a isso porque ele tem uma merda muito grande atrás e ele não quer colocar tudo para ser discutido. E aí, muitas vezes, o filho vai numa da mulher também e maltrata o cara da mesma forma. Ah, não, pera lá. É, mas aí isso é louco. Mas isso é a construção de relações que aí é individual. Cada um tem que saber que relação que você está construindo. É a mulher e pelos filhos. Eu acho assim... Não, só assim... Minha opinião, né? Você vai entendendo onde você está e se você vai fazendo e vai se anulando, aí você... Não, mas nesse caso é mais do que isso. Eu estava falando da relação do homem com a mulher. A relação do homem com os filhos é outra relação. Também é outra. E esse homem precisa entender que a relação dele com os filhos... Como a mulher também precisa entender isso. Não é uma relação horizontal. É uma relação vertical. Lembre-se que nós somos mamíferos. E nós somos como quaisquer outros mamíferos. Então, uma criança ou uma adolescente é um filhote de mamífero. E vai testar como qualquer mamífero testa. Está com a paciência. Não, vai testar quem é que manda aqui. É, quem que é o... Exatamente. E aí, quem é o cachorro que late aqui nesse canil. Então, eu tenho um cachorro que... E ele é muito ligado a mim e eu a ele. E certa vez, uma única vez, quando eu fui colocá-lo para fora do lugar que ele estava, ele rosnou para mim. Ah! Ah, aí você mostrou o que a gente mandava. Eu dou casa, comida, dou tudo. Aquele infeliz, ele rosnar para mim. Ah, que louco. Cara, eu virei um bicho, eu rosnei para ele muito mais alto. Mas eu rosnei mesmo ele muito mais alto. Eu comecei a latir para ele com muito ódio. Ele arregalou o olho, baixou o rabo. Ele nunca mais rosnou para mim. Mandou quem manda. É, que é o cachorro que late aqui sou eu. Então, quem tem filho, precisa parar com essa história de ter medo de não ser amado pelos filhos. Sim, eu entendo. Porque está muito na moda a história. Ah, esse meu filho não me ama. Não tenha medo disso, não. Tenha medo de não ser respeitado pelos seus filhos. Porque é impossível eu amar quem eu não respeito. Um filho só lhe amará se ele tiver respeito. E para ele ter respeito, ele tem que entender quem é o cachorro que late ali dentro. Ah, eu sou o melhor amigo do meu filho. Não, não é. Esquece. Não é. Você é pai. Sua função é educar, é proibir, é dar limites, é dizer não, é colocar interdições, é pode, não pode. Não, não é o melhor amigo. O melhor amigo talvez você vá ser... Quando você estiver com os 40, e ele for casado já, e tiver outros filhos também, tudo bem. Mas enquanto você está fazendo um ser humano existir. Não, não, não. Aí é outro lugar. Eu estava falando do lugar do homem e mulher. Agora, pai, é feito filhos que às vezes dizem, ah, eu não quero que minha mãe namore. Hã? Hã? Que história é essa? Se liga. Como assim isso? Deixa sua mãe em paz. Não é só deixa sua mãe em paz. A pergunta é, vem cá, garoto. Você vai dar à sua mãe o que ela precisa? Não vai. Não. Nem é sua função. Claro. Né? Então, vamos entender aqui que sua mãe é uma pessoa. A mulher que ela é, é outra pessoa. Porque a gente também faz essa confusão. a gente confunde a mãe da gente com a mulher do nosso pai. Que são duas figuras distintas. Peraí, confunde a mãe da gente com a mulher do pai. E não é. Não é engraçado? Uma coisa é a mulher do pai, outra coisa é a sua mãe. São duas entidades na mesma pessoa. Mas não é. Então, ah, meu pai maltratou minha mãe. Não, não, não. O marido da sua mãe maltratou ela. É outra história. Tanto isso que eu estou dizendo é verdade. Legal isso que você falou. É. Tanto isso que eu estou dizendo é verdade que você pode ser um ótimo pai e um péssimo marido como você pode ser um péssimo pai e um ótimo marido. Também acredito. Então, o meu pai não é o marido da minha mãe. O meu pai é meu pai. O marido da minha mãe é outra história. Aham. E a minha mãe não é a mulher do meu pai. A minha mãe é a minha mãe. É minha mãe. A mulher do meu pai é uma outra história. Porque a relação é você com o outro, não é? É outra relação. A relação materna é outra, diferente da que ela tem com o homem que ela ama. Mas até que ponto o filho pode meter o bedelho nessa relação? Até o ponto que os pais permitem. Porque você também, como pai, tem que dar um limite nisso. Não sei. E aí você tem que dizer também faixa etária, não é? Não. É, tem isso aí também. Tem pessoas que crescem, que já vai ali da adolescência até vinte e tantos anos se achando responsável pela casa. Que assim, que tem ali uma maturidade, que no final das contas é o elo entre o pai e a mãe. Porque foi colocado nesse lugar a máfia. E aí ele se sente responsável. Se os pais estão brigando, ele quer intervir, ele quer falar quem está certo, quem está errado. Ele foi colocado nesse lugar. Caberia esse pai a essa mãe dizer o seguinte, meu filho, você não tem nada a ver com essa história aqui. eu estou falando com o meu marido, eu estou falando com a minha esposa, isso não tem nada a ver nem com o seu pai nem com a sua mãe. Então, fica na tua. Exato. É fecha. Perfeito, acabou. Mas tem pais que não fazem. Não, não faz. Mas é a deficiência paterna e materna. Não é a deficiência. Porque você, de fato, dá a responsabilidade a um adolescente de que ele é responsável pela minha felicidade enquanto homem ou pela minha felicidade enquanto mulher. Nada, não. isso não é função. Falado ao fracasso, né? Mas às vezes a pessoa nem percebe. Tem um reizinho ali, uma rainhazinha que fica controlando e falando com um, falando com o outro ou criando situações. Mande-se calar, né? É. Geração Z está difícil. Mande-se calar. É porque está faltando isso, mandar-se calar. Eu vejo, às vezes, certos filhos fazerem certas coisas e terem certos movimentos que eu penso, meu Deus, será mesmo que esse pai e essa mãe não percebem que estão criando um bandido? Porque estão criando um bandido, né? Na hora que eu não dou limites ao outro, o outro perde a estrutura psíquica interna que deveria ter. Porque eu aprendo a ter uma estrutura interna com as interdições e com o estabelecimento de lugar. Qual é o meu lugar aqui? Na hora que eu entendo qual é o meu lugar dentro de casa, eu também começo a entender qual é o meu lugar no mundo. Como eu entendo, por exemplo, qual é o meu lugar nesse podcast? Eu sou convidado, esta casa não é minha. Os donos da casa estão aqui e eu sou visita. Eu compreendo isso. Então, quem manda aqui são vocês, não sou eu. Eu estou na casa dos outros. mas para eu entender este lugar, eu precisei entender o meu lugar na minha casa. Senão, eu não entenderia isso. E eu acharia que aqui eu faço o que eu quero na hora que eu quero do jeito que eu quero. Não. Não é assim, não. A banda aqui nesta mesa toca como vocês fizerem tocar. E eu acompanho. Como a pessoa aprende a fazer falta? Uma coisa que eu já vi em algum dos seus vídeos, você disse de forma bem clara, ah, cara, num relacionamento você tem que... A pessoa tem que sentir falta de você. Como que é isso? Eu já ouvi isso também, não sei se é isso, mas que assim, que é legal também você às vezes... Porque quando você está muito constantemente com aquela pessoa, de vez em quando é importante... Já virou cenário, né? que você se distancie e que até faça alguma falta ali, né? Pronto. Mas entenda que a outra pessoa entenda que você faz falta. Primeiro, não confunda estar disponível com estar à disposição. São duas coisas distintas. Se eu amo você, eu estou disponível para você, mas eu não estou à sua disposição. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho uma vida para viver, eu tenho compromissos. Agora, eu estou disponibilidade para você, nas minhas horas vagas, eu estou disponível para você, eu estou disponível para lhe ajudar, mas eu não estou à sua disposição, porque eu tenho uma vida. Isso é a primeira coisa que eu acho que é preciso fazer a diferença porque as pessoas confundem muito estar disponível com estar à disposição. Ah, mas eu mandei o WhatsApp, você não me respondeu. Mas eu não estou à sua disposição. Sim, né? Eu estou disponível a você, eu vou responder assim que eu possa, tenha dó, não é assim. Estou ocupado, estou fazendo minhas coisas. Eu tenho minha vida, né? Mas eu não estou vivendo a minha vida em função da sua. Eu estou disponível, mas eu não estou à sua disposição. Então, eu sou disponível para lhe amar, mas eu não estou à sua disposição para tudo a toda hora. Na hora que você quiser e como quiser. Porque nem você para mim. Sim, claro. Nem você para mim. Então, a primeira coisa é isso. E depois, pegando o gancho da história de que ninguém gosta do bonzinho, né? Mas isso parece um contrassenso, porque eu particularmente gosto de gente boa. Eu não gosto de gente ruim comigo, né? Só de ser ruim comigo eu mando para o inferno. Mas não é disso que você está falando. Quando você diz que não se gosta do bonzinho, não se gosta daquela pessoa que infantiliza o outro. É isso que você está falando de bonzinho. e na hora que você não infantiliza o outro, você também aprende a fazer falta. Por exemplo, vamos imaginar que a sua esposa, já que você saiu para trabalhar, disse a você, olha, Ramon, quando você voltar, me faça um favor, estou morrendo de vontade de comer uma torta, traga um pedaço de torta para mim, por favor. Claro. Aí você vai levar um pedaço de torta para a sua esposa. seria o esperado. Mas se você for uma pessoa muito infantilizada e infantilizante, você vai chegar na doceria e vai fazer assim, mas será que ela quer de morango ou de chocolate? Aí eu acho que vou levar as duas e vou levar mais esse salgado. Então vou perguntar. Daqui a pouco você leva cinco coisas diferentes para ela quando ela só lhe pediu uma. escolhe a torta que você quer dar e dá e ponto final. Se não gostar, não posso. Olha, eu estou te dando o meu melhor, eu achei linda essa torta. Achei que essa era boa, se não gostou, entendo agora. Não, mas vou levar de morango, vou levar de chocolate também, é melhor levar de limão, porque vai que... O cara manda mensagem lá, olha, tem essa, essa e essa, qual que você quer? Não, aí ainda está mais ou menos válido, aí ela diz, não sei, fiquei na dúvida, escolhe para mim, aí ele leva todas. Isso é infantilizar o outro, é isso que se fala no bonzinho, o bonzinho é aquele que infantiliza. E eu dei um exemplo simples de um lanche, mas isso serve para todas as coisas. Então, assim, você quer ir para o cinema comigo? Ah, quero, qual filme você quer ver? gente, eu, não dá para a gente negociar, não dá para a gente se colocar enquanto adulto. Exato. Nossa, eu vi que está passando tal filme, você curte? Vamos lá. Ah, não, não curto muito, qual que você curte tal? Ih, não sei, vamos jogar moeda? Cara, eu coroa você, né? Estou inventando, mas para entender que a relação precisa ser estabelecida entre adultos. E equilíbrio, né? E não eu colocar o outro no lugar da criança e eu do adulto, né? Que estou ali, aí daqui a pouco eu crio uma pessoa mimada. E isso, aí acaba, não quero esse cara, esse cara é muito bonzinho. Não é que ele é bonzinho, ele é infantil. Entendo. É diferente. Mas então, o fazer falta faz sentido. Você tem que... O fazer falta faz sentido não apenas como uma dinâmica de jogo, porque parece que você está falando de uma estratégia de jogo, não é isso. O fazer falta faz sentido porque é impossível eu não fazer falta. Porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. Agora, se eu não faço falta é porque eu estou deixando de viver a minha vida para estar à sua disposição. Então, é importante que você faça falta não como dinâmica de jogo. Não como joguinho emocional. Ah, joguinho. Ah, mandou o WhatsApp. Eu posso responder. Não, mas não vou responder agora para sentir minha falta. Não é isso. Sim, sim. A falta, ela se estabelece naturalmente na medida em que eu não estou à disposição do outro simplesmente porque eu tenho uma vida para viver. Lembra do eu, tu e nós? Pois é. Nem sempre o nós vai estar presente. Às vezes sou eu. E o eu nada tem a ver com o nós. Então, vão ter horas que o eu está ocupado e não dá para atender o nós. Então, a falta se parar. E o eu é importante porque é aquela coisa... Até temos... Hoje mesmo, eu li alguma coisa que você falava da solitude de você se sentir e se entender só é uma forma de você depois para se relacionar melhor. Porque se você está bem com você mesmo, não sei se é tão assim, tão certinho assim, mas se você está bem com você mesmo, a chance de você num relacionamento ficar bem é maior porque você se entende, você se compreende e não deixa com que o outro invada aquilo que... Você é você. O outro é o outro e aí entra o nós. Você não tem independência emocional, né? Também, mas é preciso fazer uma separação dessa coisa de solitude e solidão porque solidão fala de uma coisa muito específica. Solidão fala de um apartamento social, de uma exclusão social. Sim, por isso que... Uma pessoa que se sente só não é só que ela não está bem com ela, é que ela não se sente pertencendo a nada. Ela se sente desamparada, é a palavra que eu quero usar. Ela se sente em uma situação de desamparo. Eu não tenho ninguém, eu não faço parte de nada, eu não estou em nenhum grupo, isso é solidão. Agora, solidão não é eu ficar em casa lendo um livro e achando legal. Isso é solitude. Isso é solitude, que é bom. Que é legal. Mas eu só posso viver a solitude se eu ressignifico a solidão. E há pessoas que são, de fato, muito solitárias. Sim, sim. Profundamente solitárias. Tem pessoas mais velhas às vezes porque... Pessoas mais velhas. Ficam sozinhas. É, mesmo pessoas jovens, as pessoas estão ficando muito intolerantes. Para eu não ser uma pessoa solitária, eu preciso suportar. Ninguém está querendo suportar mais nada. Então, dane-se, fique só. Porque eu preciso suportar. o outro não atenderá as minhas expectativas, o outro não é o que eu queria que o outro fosse. E tudo bem, eu também não sou. Sim. Eu tenho falhas, eu tenho um monte de coisas. Você não acha que as pessoas estão ficando cada vez mais criteriosas com o que ela espera do próximo? Eu vi recentemente um adolescente, um jovem, falando que era sápio sexual. que ela tem ali, ela só quer se relacionar com quem é inteligente, porque se a pessoa não for inteligente, ela não consegue se apaixonar. E aí vão criando subcategorias. Você já viu esse sápio sexual? Já, já, já. Tem que fazer como? Tem que fazer um teste de QI? É. É muito interessante isso. Isso, na verdade, o que parece arrumadinho e bonitinho e parece uma categoria, na verdade, cria um preconceito. Porque o outro, não precisa ser sábio, o outro nem precisa ter muito conhecimento formal. O outro precisa que a conversa dele seja legal para mim. Então, eu não preciso que o outro tenha lido Dostoiévski. Tanto faz. Eu não preciso. Porque, inclusive, o outro pode ter lido Dostoiévski. Isso é muito chato. É verdade. Aliás, Fernando Pessoa dizia que Dostoiévski era um idiota. Fernando Pessoa era bom. Eu realmente acredito que isso era uma figura de linguagem. Acho que ele estava falando do romantismo russo. Mas, o que eu estou querendo dizer é que isso parece aceitável porque você está falando de inteligência. Mas, quer ver isso ficar claro como um preconceito? Tira a inteligência, coloca outra coisa, coloca a cor de pele. Ah, só gosto de me relacionar com gente branca. Só gosto de me relacionar com gente que tenha dinheiro. Só gosto de me relacionar com quem tem... Gente, dá para você se relacionar com alguém que lhe faz bem? Esquecer essas outras partes que nós... Dá para... Porque alguém que tem isso tudo aí pode não lhe fazer nada bem. Você fica colocando na prateleira, né? É, isso. As categorias ali. Então... São as categorias. Qual que você quer? E o que é isso? Bem de consumo. Porque... Também as pessoas parecem não perceber e também parece não ficar muito bonito dizer isso em público, né? Eu, como não tenho medo do cancelamento... Eu digo... As relações afetivas passam pelas relações de produção. Inevitavelmente passam, sabe? Isso é triste, isso é ruim. Em que sentido, assim, só... No sentido de que o afeto se constrói mesmo em função das relações de produção. Escrevi um exemplo bem simples. Você conhece uma moça... Ah, vai, eu vou inverter para não dizer ah, ele está sendo machista porque vamos botar uma moça. A moça conhece um rapaz, aí gosta do rapaz, acha o rapaz bonito, gosta do papo do rapaz, e aí ela pergunta ao rapaz diz... O que é que você faz da vida? Aí ele diz... Eu sou estudante de medicina. Automaticamente, o afeto dela classifica este rapaz... Esse já ficou bom para ela. impossível é o namorado. Sim. Né? E não é que ela tenha interesse em dinheiro dele, nada não, é porque o afeto dela vai se construir em cima dessa relação de produção que foi estabelecida. Aí ela conhece o mesmo rapaz, a mesma aparência, a mesma conversa, ela gosta do rapaz, acha interessante, aí diz... O que é que você faz da vida? Ah, eu sou balconista na lanchonete ali da esquina. Automaticamente, o afeto dela vai em outra direção. Né? A relação... Esse aí não é para casar. Esse vai ser esquema. Sim. Contatinho. Esse vai ser contatinho, ou então vai ser um PA. Né? Então, a relação de produção da forma como a sociedade coloca é perversa. É perversa ao ponto de perverter a minha forma de sentir o outro. como se não. O meu afeto ele se direcionará para o outro dependendo das relações de produção do outro. O que é um horror. É um horror, sim. É um horror. Que é a coisa também... Até que ele começou falando sucesso no amor, sucesso na vida. Então, sucesso na vida é você ter dinheiro. Sucesso no amor é você ter... Casar com medo. Casar e ter um filho. Isso é muito relativo. Não é isso. Sim, sim. O sucesso não se traduz dessa forma assim tão direta, né? Olha, eu vou te falar, eu não sou rico. Sim. E eu não serei rico nunca. Porque, inclusive, eu me sentiria profundamente constrangido com a riqueza. Porque não é possível que se mantenha a invisibilidade. Agora que eu estou vivendo em São Paulo, eu vejo algo que eu vejo muito mais do que eu via em João Pessoa, onde eu morava no Nordeste. A miséria é muito grande. A divisão social escancará. A divisão social é muito grande. Então, eu passo por pessoas na rua e isso tem me chamado muita atenção porque no Nordeste isso funciona um pouco diferente. E eu comecei a prestar atenção que as pessoas de rua elas não têm onde beber água. Ah, pode escrever. Água. Comida, você até revira o lixo. E acha. E água? Como faz? Ninguém lhe dá. No restaurante, não lhe dão porque não querem você na porta do restaurante. Na porta atrapalhando a clientela. Então, sempre que eu passo por alguém de rua e tem alguma coisa, algum estabelecimento junto, eu compro água e dou a essa pessoa. Legal, viu? Então, como é que eu poderia me sentir confortável de comprar uma bolsa de 25 mil reais quando tem gente que não tem água para beber? Ah, mas eu trabalhei, eu posso. Não há o que justifique uma bolsa custar 25 mil reais se não for a grife. Não há tecnologia possível de ser aplicada nesta bolsa que ela valha 25, 50 mil reais. O que vale é a marca, né? É a marca, mas aí tem a dó. Então, eu não vou, então, eu não quero isso para a minha vida porque eu não me sentiria bem. Eu já não me sinto muito bem em ser para o Brasil, porque fora do Brasil eu não sou, mas eu já não me sinto muito confortável em ser branco, porque para para pensar, a gente sempre fala da descendência negra, que foi escravizada, que isso é muito falado, mas a gente esquece que nós somos descendentes dos que escravizaram. Sim, certeza. Os meus antepassados escravizavam os seres humanos, isso eu tenho vergonha disso. e até um tempo, bem pouco tempo, eu diria bem pouco tempo, você também falou 55, eu estou 48, no meu tempo de infância, eu lembro de ainda existir um racismo que era meio louco, familiar, que foi mudando com o passar do tempo, mas assim, de existir um racismo assim na cara. Exatamente, né? Piada, várias coisas. Era uma coisa surreal. Não deixou de existir, tá? Não deixou de existir. Como virou lei, e agora você vai para isso se você quiser, não deixou de existir. Assumiu o que dois estudiosos ingleses, Pettigrew e Mertens, chamam, o racismo, ele deixou de ser flagrante e passou a ser sutil. Então ele assumiu o politicamente correto. Né? Então ninguém mais vai dizer que negro é bom para carregar pedra. Sim. Mas aí faz assim, nossa, mas ninguém joga futebol como negro. Negro no futebol, eles são muito bons. Né? Nossa, mas a voz do negro cantando é uma voz diferenciada. Parece que está elogiando, né? Mas não, mas na verdade está botando na periferia. Ele é muito bom para jogar futebol, ele é muito bom para cantar, mas ele não é muito bom para ser o presidente da república, né? Para operar o meu filho. Ele não é muito bom para operar meu filho, ele tem atributos muito específicos que parecem qualidades, mas são qualidades periféricas, né? Que deixam na periferia. Nossa, mas imagina, veja Pelé. E de exceções, né? Porque na verdade... Veja Pelé, como que alguém vai... Nunca um branco jogaria futebol como Pelé, né? Parece que está... É um grande elogio. Não, não é. É uma forma de tornar o preconceito politicamente correto, politicamente aceitável. Bizarro. O que acontece? É muito louco. É legal. E aí o mesmo também se faz com as mulheres, tá? Ninguém vai mais dizer a mulher é para esquentar a barriga no fogão e esfriar na peria. Não, não é mais assim. Nossa, mas as mulheres elas têm uma sensibilidade... Mudou! Muito típico da mulher. Ela tem uma capacidade assim que é uma coisa... Então elas são muito intuitivas, elas são muito afetivas, né? Incrível, né? Então elas são muito boas para fazer pacote na loja, né? Para embrulhar, fazer presentinho e tal. Perfeitas para cuidar da criança. Para cuidar da criança. Nossa, mas elas são... E aí você... Novamente, agora elas não são boas para serem... Se for para ser a CEO de uma empresa, não sei o que, é a CEO da empresa. Não, porque elas são muito afetivas. Agora o homem tem uma coisa lógica, né? Entende mapa como... Ele é mais forte. Não chora. Mas as mulheres são muito superiores aos homens, em sensibilidade, né? Elas só não prestam para mandar no mundo, né? Isso. Bom, isso é um preconceito violento. É a forma politicamente correta de se colocar o preconceito. Jogou o preconceito de uma outra... Muito louco, legal essa leitura. É, é... Esses estudiosos ingleses falam disso. E já aproveitando que a gente está falando de afeto aqui, eu quero falar do nosso novo crush, a Insider, Nosso novo parceiro. Salve, Insider! Com a Insider, você tem uma camiseta macia e tecnológica que você não precisa passar. Olha que legal. Com a Insider, você colocou ali no corpo e em questão de minutos, ela já está ali, adequada, lisinha. Você está pronto para ir para a sua festa, para a balada, para o trabalho, seja lá para onde for. A Insider também tem uma tecnologia muito legal de fácil evaporação. O que isso quer dizer? Com a Insider, deu aquela suadinha, deu uma treinada, em questão de minutos, ela já está ali, sequinha novamente. E uma outra coisa que eu já conhecia, por conta de comprar ali, descobri o site da Insider. Tem lá uma tabela, um provador virtual, que você consegue colocar ali as suas medidas, medida de braço, medida de peito, medida de barriga. Com isso, você recebe um produto muito mais adequado e personalizado para a sua medida. Não precisa trocar aí, que é muito comum em vários outros sites. E eu tenho aqui para vocês um presente da Insider, um kit super animal. Ai, que legal. Para você, Marco. Gente, obrigado. Obrigado, cara, que da hora. Kitzinho, camiseta, camiseta e meia. Muito bom. Não precisa passar. Que chique. Cara, é muito bom isso. É dessa que você está vestindo. É dessa que eu estou vestindo. Aí a gente veste e fica com esse seu corpinho, porque você for, né? E a gente veste agora para ficar. E, dando continuidade aqui, temos uma pergunta aí que mandaram, falaram para a gente abordar. Como identificar pessoas tóxicas num relacionamento? Eu ando com uma dificuldade muito grande, porque agora, depois da internet, todo mundo diagnóstica, né? Então, o povo escreve o meu marido é psicopata, o meu marido é narcisista, o meu marido é borderline, a minha esposa é não sei o quê. Tá. Você foi ao médico, levou para saber como é, porque agora todo mundo acha que pode diagnosticar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando as pessoas dizem que estão vivendo relacionamentos tóxicos, normalmente elas estão diagnosticando o outro. Eu não me preocuparia muito se eu estou vivendo um relacionamento tóxico ou não. Eu me preocuparia com outra coisa. Eu acho que a pergunta a ser feita é, esta relação que eu estou vivendo me faz um ser humano melhor ou me faz um ser humano pior? Eu me sinto mais feliz ou menos feliz? A questão é, a referência sou eu. O que é que esta relação faz na minha vida? Ela me acrescenta, ela me faz... Porque a função de uma relação é colocar asas nas suas costas e fazer com que você suba. Sim. E não colocar âncoras e fazer com que você desça. Então, ao invés de estar diagnosticando, é borderline, é perverso narcisista, é isso, é aquilo, é tóxico, é manipulador, é... Esqueça isso. Como é que eu me sinto e o que é que me dá? Essa resposta é o bastante. Mas muitas vezes a pessoa não consegue enxergar isso estando na relação. E se eu estou feliz ou não consigo. Opa! Não, mas muitas vezes você consegue se afastar em uma relação não feliz, né? Sim. Você precisa se afastar para você ver o todo, muitas vezes. É, mas no fundo a gente sabe quando a coisa não está fazendo bem a gente, até porque os outros também estão dizendo, né? Não, aí você vai perceber. Estão alertando, né? Estão alertando. Agora, o problema é que às vezes eu não dou conta de pagar o preço. Ah, verdade. De pagar o preço. Ah, meu Deus, mas eu vou ficar longe dos meus filhos. Ah, meu Deus, mas se eu não arrumar outra pessoa. Ah, meu Deus, se eu virar uma pessoa solitária. Ah, meu Deus, meu Deus. Tudo bem, é legítimo. Você até pode querer pagar esse preço, mas pague consciente, né? E a forma de você ter consciência é dizer, eu estou numa relação infeliz, porque eu estou escolhendo estar, mas esta relação me faz infeliz. O que eu não acho legal é ficar sempre fazendo atribuição, ah, porque o outro tem isso, porque o outro tem tal patologia, porque o outro pode ser a pessoa mais normal do mundo, o outro pode ser a melhor pessoa do mundo, inclusive, e eu não ser feliz ao lado do outro. e eu não me ver crescendo ao lado desse outro, me ver rebaixando. Evoluindo em nada, É, involuindo ao invés de evoluindo, né? Ao lado desse outro. Então, eu acho que essa pergunta é a mais interessante. Mas muitas vezes as pessoas falam, ah, você precisa identificar, e se tiver esse, esse e esse recurso, você precisa se afastar de vez. Ué, mas e se tiver isso tudo e tiver sendo bom para mim? E tiver te fazendo feliz. Né? Entende? É por isso que eu estou dizendo que a pergunta, porque as pessoas querem também colocar as coisas dentro de uma caixa que não funciona. Das regrinhas, né? É, das regrinhas. E essas regrinhas, novamente voltamos às relações de produção, tem a ver com poder. Então, hoje em dia, o conhecimento, ele está muito afim de deter o poder. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente fala em depressão, hoje em dia, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando se pensa em depressão? Medicamento, tratamento, psicologia. A primeira coisa que vem é medicamento e medicamento liga a neurotransmissor. Né? Então, a primeira coisa hoje em dia quando se fala em depressão é neurotransmissor. Né? Essa pessoa está faltando neurotransmissores na cabeça dela, está com uma baixa de serotonina, de dopamina, do que for, e ela precisa repor isso com os remédios, tal. Ponto. Agora, vamos pensar no seguinte. Pensa numa mãe, vamos pensar num pai, já que você é pai de três e ele de uma, vamos pensar num pai que teve o filho assassinado. Nossa. Né? Se ponham no lugar. Vocês certamente enlouqueceriam. Vocês certamente entrariam numa depressão muito profunda. Né? E vocês certamente parariam de querer trabalhar, parariam de comer, parariam de tomar banho, parariam de se cuidar. E vocês precisariam de um tratamento. Né? Até pra poder fazer o luto da perda desse filho, vocês certamente precisariam de medicação, porque vocês entrariam num quadro depressivo muito grande. Ninguém contesta. Agora, vamos pegar um cara que trabalha de motoboy e ele trabalha doze horas por dia entregando coisas e ele começa a ver que ele se esborracha de trabalhar e ele ganha uma miséria e essa miséria não dá pra ele sustentar a família dele como ele queria. e aí esse cara começa a desenvolver um quadro de depressão e aí ele começa a não querer sair da cama, não querer trabalhar, não querer comer e ele começa a desenvolver um quadro de depressão. É a mesma depressão? Não. Não? É a mesma depressão. É a mesma, né? Você acha que é a mesma? Eu não acho. Não sei. Pra te dizer a verdade, o quadro depressivo acho que é o mesmo. Cientificamente, talvez. Pra mim, é o mesmo. O que muda, assim, na verdade, é o contexto social. Que é assim, eu costumava falar isso, o rico às vezes é bipolar e o pobre é louco. Não, eu tô falando do rico não. Não é isso, não é de relação de grana que você quer dizer. Não precisa botar de grana na história, bote outra situação. Porque tem um pouco isso, o rico, ele se consegue ir no médico, então ele é bipolar, ele esquizofrenia, beleza. E o pobre, ele é louco. Tire o pobre, bote o industrial que tinha o cargo de CEO não sei de onde, perdeu o emprego dele e agora não tá conseguindo manter a família ou perdeu o estado deprimido e tá... É a mesma depressão. Pois é, é, né? Cientificamente é. Medicamente falando, é a mesma depressão. Mas é a mesma depressão? Não é. Não é. Compreende? Porque o problema é que querem fazer parecer que dá pra usar a linguagem das ciências naturais pras ciências humanas. E não dá. Eu preciso inventar um outro jogo de linguagem pra falar de seres humanos. Se os dois, tanto o cara lá que trabalha 12 horas e que deprimiu quanto o pai que teve o filho assassinado forem no médico, vão receber o mesmo remédio. Concorda? Em dose maior ou menor, é o mesmo remédio como se fosse a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O luto de quem perdeu um filho traz uma subjetividade que essa outra depressão aqui não traz. São subjetividades diferentes. Mas acontece que a medicina faz parecer que é a mesma depressão. E por quê? Porque eu preciso ter poder. Quem controla sou eu. Eu sou o médico que eu controlo, a minha ciência controla. As ciências humanas não cabem nas ciências naturais. Ao nível do mar, a água entrará em estado de ebulição a 100 graus. Ponto final. Pode ser aqui, onde for. Se estiver no nível do mar, aos 100 graus ela entrará em ebulição. Essa lógica científica não serve para ser aplicada de uma forma tão direta no ser humano. O ser humano é mais complexo. Nós somos muito mais complexos do que isso. O luto de um filho entra muita coisa em jogo que um luto ou outro não entra, por exemplo. e essas depressões podem ser clinicamente iguais, mas humanamente não são iguais. Que é o lance do medicamento ou um tratamento psicológico. Não, você pode usar a medicação para os dois. E que seja igual. pode ser a mesma medicação, mas não diga que é a mesma depressão, porque não é. Não é mesmo. Então, eu acho que é preciso a gente começar a entender que tem muito um jogo mercadológico às vezes nas coisas e esse jogo mercadológico vai quebrando inclusive as psicopatologias de modo que cada uma tem um comprimido específico. você tem os transtornos de pânico ou, perdão, você tem os transtornos de ansiedade que aí se subdivide em transtorno de ansiedade você tem ansiedade generalizada, transtorno de pânico, tóquita. Para cada um eu tenho um remédio específico. Gente, espera um pouco. Não é remédio específico que eu preciso. É um outro tipo de linguagem. É o remédio para acordar? É o remédio para dormir? Eu preciso de um outro tipo de linguagem para falar dos seres humanos. Não estou dizendo que as medicações são utilíssimas. Para o meu trabalho como psicólogo, vivo com parceria com psiquiatras é um trabalho excelente. É necessário. A filia no tratamento. Mas o ser humano tem uma subjetividade que escapa a anatomia, a biologia, a fisiologia. E escapa. Nós somos maiores do que a nossa anatomia, nossa fisiologia, nossa biologia. Nós somos muito maiores do que isso. É complexo. Agora, a gente gosta muito aqui de falar sobre tecnologia, inovação, futuro. Como você vê a relação da tecnologia, das novas formas de se relacionar e como você prevê isso para o futuro chegando a inteligência artificial e até chegando no nível absurdo assim como no Japão das pessoas se relacionarem com seus robôs e coisas bizarras dessa forma. Pois é. A pergunta é a pessoa se relacionar. Teve um cara acho que no Japão que casou com um desenho animado alguma coisa assim. Algo do tipo um robô ou qualquer coisa. Ele casou. Uma inteligência artificial. Ele casou. Isso faz lembrar aquele filme Her, né? É, exatamente. Tá. Mas a pergunta é isso é normal? É. É normal. É normal? É normal. Do ponto de vista técnico é normal porque a pulsão ela pode se dirigir a qualquer objeto e eu posso parcializar as coisas como há pessoas que se apaixonam por um pé né? Pelo pé da esposa há pessoas que se apaixonam pela calcinha pelo sutiã há pessoas que deslocam o afeto para outra coisa. Apaixonam pelo próprio carro, né? Apaixonam pelo carro ou pelo animal é um deslocamento é só um deslocamento isso não é um problema o deslocamento em si não é um problema não há nada de novo no deslocamento é isso que eu estou querendo dizer a questão é à medida que vai surgindo novas coisas vão surgindo novos deslocamentos né? Para as relações humanas dessa energia hã? Para as relações humanas isso é péssimo depende do grau tudo depende sempre do grau porque se você tem uma inteligência artificial que ela vai entender tudo que você gosta ela vai se moldar aos seus gostos a tudo que você faz de repente o cara fala meu estou com alguém aqui que está me preenchendo e foda-se o resto mas aí não entra um pouco eu não sei perguntando é igual tem gente que fala assim ai eu prefiro os animais do que das pessoas porra vai se fuder o animal é lógico ele não te responde talvez eu até entendo a pessoa gostar mais do animal porque as pessoas são complexas difíceis mas pera lá não dá para você comparar uma coisa com outra um animal é uma coisa até você pode deslocar o amor igual você falou para o animal perfeito tudo bem mas daí é você comparar e dizer que é completamente o tipo de relação é completamente diferente o problema está sempre no excesso uma coisa é eu amar a tecnologia outra coisa é eu anular todo o resto o que dá no mesmo uma coisa é eu amar a minha esposa ou meu marido outra coisa é eu amar ao ponto de anular todo o resto a coisa está sempre no limite da coisa o quanto até quanto o sexo é normal bom depende até quanto isso começa a interferir na minha vida e na minha produtividade eu não consigo fazer outra coisa que não seja transar porque eu tenho uma compulsão sexual quer dizer transar quatro vezes é menos normal do que quem transa duas depende eu tenho que colocar isso sempre dentro de um contexto é por isso que o ser humano ele nunca vai e nunca vai ser como você está dizendo alguém as pessoas vão dizer ah isso daqui é mais importante do que vai ser assim para todo mundo eu vi o argumento de que os gays não podem casar porque senão daqui a pouco acabou a família ah que palhação gente mas o negócio é tão bom assim que todo mundo vai querer é isso mesmo é então quer dizer vocês só não são gays porque não podem casar com outro homem se puderem vocês deixam as esposas vão casar isso não faz sentido óbvio porque o ser humano não é assim nunca tem essa exatidão que a gente coloca então todos serão assim eu acho muito engraçado quando alguém me pergunta por que fulano se comporta desta forma como se existisse uma fórmula uma forma né o comprimido como se diz que fulano se comporta assim por isso cada um tem sua subjetividade então eu acho que as relações com as máquinas e com as tecnologias elas só reproduzem mais do mesmo na nova roupagem quer um exemplo disso site de relacionamento é eu ia falar do Tinder pois então vamos não sabia que podia dar nome vamos falar do Tinder o que você acha desse Tinder o Tinder pra mim ele é exatamente a mesma coisa de você ir a uma festa e ficar olhando as pessoas é uma festa uma festa presencial quando você ir a festa ou se você for a uma festa presencial quem desiste aí você olha pra uma pessoa a pessoa olha pra você vocês paqueram mas não é porque você paquerou que você vai falar com aquela pessoa sim não é porque deu match que você necessariamente conversa com aquela pessoa às vezes dá match e você não conversa como numa festa você olha olha a pessoa olhou você olhou você achou legal olhar achou legal o seu olhado mas você não ficou afim de conversar aí às vezes vocês se olham e você vai conversar sim deu match e você parte pra conversa no privado e aí quando você começa a conversar na festa você diz não curtei eu vou lhe pegar uma bebida depois a gente se fala e nunca mais a gente se fala da bebida tem diferença do Tinder pra festa não tem é exatamente isso e aí às vezes você tá na festa e viu alguém falou e a conversa foi legal e você faz vamos sair daqui vamos conversar em outro lugar né vamos sair da virtualidade vamos pro encontro real é a mesma coisa vamos sair da festa e vamos pra outro lugar aí você vai aí na luz do poste aí você olha pra pessoa e diz hum não devia ter saído da festa não devia ter saído da festa na festa tava melhor não devia ter saído da festa ou o contrário pode dar certo na luz do poste claro eu tô botando o negativo porque as pessoas se sentem muito frustradas mas não precisa se frustrar gente tá no Tinder é uma festa aceita né nem todo mundo que você der match vai falar com você nem você vai falar com todo mundo porque na festa você também não falaria nem todo mundo que você falar você vai se interessar porque na festa você também não se interessaria e pode ser que você se frustre na festa porque na festa você diz pô gostei dessa conversa né a pessoa não gostou aí a pessoa diz vou pegar a bebida aí você diz me lasquei talvez o Tinder deu uma amenizada na frustração que você já havia falado por exemplo porque você não se sente tão frustrado porque foi ele virtual mesmo foda-se tem um monte de gente mas o que eu tô querendo dizer é que as coisas elas só vão ganhando novas adaptações pra uma questão humana antiga que é a carência e a solidão quer seja porque eu me apaixonei por essa câmera de filmar aqui por esse microfone pelo que for e fala da mesma coisa mas essas mudanças elas tendem a deixar as relações mais frias e automatizadas psicologicamente isso não é um problema pro futuro mas já não é automatizada não quer um exemplo vou te dizer as pessoas hoje em dia raramente mas muito raramente fazem um bom sexo elas fazem um sexo burocrático então elas quando elas têm um parceiro ou uma parceira fixa elas começam a fazer sempre do mesmo jeito então a gente começa se beijando aí chupa aqui aí pega ali aí termina de tal jeito pronto protocolo é o protocolo é burocrático não é mecânico é mecânico se você vai sempre a um bar observe você tende a sentar na mesma mesa se você vai a um restaurante com frequência você tende a pedir o mesmo prato a gente não acaba sendo mecânico da mesma forma será que tem tanta novidade assim óbvio ganham outros formatos mas o que eu estou dizendo é que a miséria humana é a mesma e a gente é miserável porque se eu transo sempre da mesma forma com a pessoa eu não estou transando com ninguém e homem é uma desgraça homem transa para os amigos né para dizer aos amigos o que fez e eu fiz isso eu fiz aquilo eu peguei eu deixei de pegar eu peguei não sei quantos e eu fiz e assim com a absoluta certeza muito mais da metade da vida sexual que é contada dos homens é mentirosa ah sim certeza é muito mentirosa existia até uma piada que falava isso aí que era o cara estava numa ilha deserta com uma mulher tal sei lá mulher mais linda do mundo e tal e aí ele pedia só que tinha lá umas roupas que era um navio que tinha lá na ilha e tal e tinha umas roupas assim aí ele pedia a mulher para vestir de homem dava a volta na ilha ele encontrava com ele fulano você não sabe quem é o que é porque a conquista só é conquista se eu puder mostrar se eu não mostrar não é conquista aí o cara precisava dizer essa mulher esse cara que ele dá de homem e dava a volta fulano você não sabe peguei a fulano muitos dos caras que compram um carro importado se não tivesse ninguém para mostrar ele nem ia comprar ia falar assim é entendi se eu não tenho pois é então devia pôr a mão na consciência e entender que o buraco é mais embaixo eu posso comprar o carro que for eu posso ter os relacionamentos que for eu posso ter as roupas que for eu sempre me sentirei vazio este vazio humano a gente começa a aprender a tentar lidar com ele ainda na tecnologia pensando em casais senhas e acessos dispositivos você acha que compartilhar isso deixar tudo disponível é certo ou errado depende novamente você quer o binário de certo ou errado depende há motivos para se houver motivos para sim porque eu preciso ter as senhas da rede social do meu companheiro ou da minha companheira porque eu não confio nele se é isso aí temos um problema porque aí eu estou dizendo que você é um mentiroso eu não confio em você agora se eu preciso ter suas senhas porque a gente vive numa cidade violenta e eu preciso saber onde você está é uma outra história ou se a gente trabalha junto e eu preciso ter acesso a certas coisas ou se vocês naturalmente vamos dizer sabe uma senha do outro porque tem uma hora pega meu celular certo mas na hora quando vira uma coisa mas na hora que eu lhe dei a senha pega meu celular é porque eu precisei para alguma coisa eu disse olha pega meu celular e liga aí para fulano então eu precisei lhe dar a senha então a questão não é se é certa ou errada é porque você precisa ter a senha do outro se você precisa ter a senha do outro porque você não acredita no outro temos um problema sim ferrou precisamos conversar sobre essa relação que relação é essa que eu não confio em você que eu estou dizendo que você é desonesto sim né então o que é que há aqui até porque é preciso ser muito estúpido para não saber dar a senha e continuar traindo eu não posso ter uma rede social falsa ele dou a senha de uma rede e tem o outro você não sabe quer dizer isso é bobagem mas tem gente que quer a senha que quer a localização em tempo real ah sim nossa aí é bizarro mas tem existe tem tem a minha pergunta é você fica ciumenta de um nível mas não adianta porque eu posso deixar meu celular no trabalho e você me localiza eu estou no trabalho deixa eu só ir lá no trabalho ou tem até outro celular existem mil formas se eu só existe uma coisa capaz de me impedir de trair minha vontade eu não querer eu não quero porque se eu quiser não há quem me impeça não tem quem impeça exatamente não tem eu posso estar no meu consultório atendendo normalmente e eu pego alguém que eu estou tendo um caso marco como paciente e estou dentro do meu consultório parece que eu estou atendendo e eu não estou sim você está atendendo de outra forma esse cara é sem julgamento para o traidor não tem bloqueio o cara vai dar um jeito e vai fazer não é para o traidor porque quando a gente diz para o traidor você coloca uma carga a gente se exclui para qualquer ser humano para o ser humano o que o outro faz você pode fazer eu também é a gente se coloca sempre nessa posição de juiz oh como você fez isso comigo que absurdo como você você faria igual sim você faria igual pode não ter feito mas faria se tivesse motivo se fosse situação circunstância tudo é tudo é é algum dos dois se chegasse em casa a mulher viajou vamos imaginar e aí chegasse em casa está Gisele Bündchen na cama vocês mandariam ela embora? eu achei que era pegadinha alguém da produtora que colocou ela aqui máfia ficou sério assim máfia o que eu respondo agora? e agora? o que eu respondo? alguém mandaria Gisele Bündchen sair da própria cama? fala sério tá vamos lá está a esposa o marido viajou chega em casa está Caio Castro na cama vai mandar Caio Castro sair da cama? tenho certeza que vai? não vai gente não vai então desculpa não vai não vamos nos colocar nessa posição e nem numa posição de julgar eu julgar alguém coitado eu o lixo do lixo agora quando chega no fim da relação é possível não sofrer ou assim a pessoa tem que mergulhar mesmo tem que entrar na fossa tem que sentir como que é o término da relação tem a ver com por exemplo a morte que tem os processos de luto isso é uma morte mesmo que você queira sair da relação mesmo que você já nem esteja mais bom a não ser óbvio que você já tenha feito este luto dentro da relação né porque você também pode fazer o luto dentro da relação e quando você porque a gente sempre pensa que a relação termina quando o outro sai de casa mas às vezes essa relação já vem terminando há muito tempo mas é impossível passar por um término de relação sem sofrimento ainda que esse sofrimento tenha vindo até que eu decidi que eu não lhe amo mais mas até eu lhe diz desamar eu sofri sabe por quê? porque quando eu me envolvo com alguém eu coloco um monte de expectativa nessa história eu coloco sonhos eu coloco projetos eu coloco crenças eu coloco esperanças eu coloco um monte de coisa e quando eu me separo dessa pessoa é como se eu estivesse desmanchando uma trança é como se a gente tivesse ido tecendo uma trança juntos e agora é hora de desmanchar essa trança e esse desmanchar é profundamente doloroso porque eu começo a entender que isso aqui agora é só meu não é mais nosso e isso aqui agora é só seu não é mais nosso então aquilo que estava entrançado começa a ter que ser desentrançado isso é bem doloroso é um luto uma coisa que eu passei na pior fase do relacionamento com a minha esposa que a gente se distanciou foi também o lance de como os outros como a família vai ver isso sabe tinha uma preocupação idiota assim de a gente estava há tanto tempo junto parecia que estava tudo bem a imagem que era era uma imagem de sucesso projetado e tipo assim como que os outros vão ver isso sabe os meus pais os meus amigos era uma coisa meio bizarra assim que eu senti não é bizarro não é compreensível agora também a gente precisa entender o seguinte quando eu ganho aparece um monte de sócio quando eu perco também né então assim se eu não dou certo sempre disse que não ia dar certo esse menino nunca prestou para nada agora se você ganha e vira bem sucedido nunca duvidei dele olha era uma coisa ele lutava um dos primeiros a falar é eu fui um dos primeiros a falar aí aparece um monte de sócio né então olha sempre vão ter sócios se você fracassa vão ter sócios dizendo eu sabia isso aquilo era tudo fachada aquele casamento era mentira a gente via era muito certo para ser verdadeiro é aí aparece um monte de gente para isso se por acaso dá certo também aí tem um monte de sócio e os psicólogos de Google né que também existem nossa é pois e sobretudo o que eu acho mais interessante é que as pessoas perderam a capacidade de ter piedade do outro sabe eu acho que vocês tem um pouco de piedade de compreender que o outro está vivendo um momento difícil e esse momento difícil precisa ser respeitado esse momento ele pode nem fazer sentido para mim mas eu prefiro preciso respeitar a dor do outro mas eu preciso respeitar por exemplo aquela moça me foge o nome a que pegou o namorado o marido no banheiro com outra e fez um depoimento a Ana Maria Braga como é o nome Luisa 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 então eu jamais viveria o que Luisa viveu da forma que Luisa viveu bom também eu não tenho a idade dela né mas tudo bem mas eu compreendo que a forma dela viver eu não vou criticá-la por isso eu compreendo que ela precisou daquilo eu compreendo a dor dela o ódio dela eu compreendo não seria o meu sim mas eu compreendo aliás eu viria eu viria aquilo tudo se fosse ela com muita alegria porque pelo menos rendeu uma música que deu muito dinheiro aí não é? tá bom? sempre buscar o lado positivo já é bom deixou né me deixou com uma música que deu muito dinheiro tá bom agora claro eu tenho um repertório diferente dela um repertório afetivo diferente mas não é porque eu tenho um repertório afetivo diferente que eu vou dizer mas que absurdo isso é marketing isso é não sei o que não isso é a possibilidade dela neste momento da existência é a maneira como ela dela e eu preciso compreender que as pessoas estão em momentos lugares situações e um diferentes e diferente não quer dizer melhor ou pior diferente quer dizer que não é igual sim quando eu estou dizendo que eu sentiria diferente eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ela eu estou dizendo que eu sou diferente dela peculiaridade né a sua peculiaridade eu sou realmente diferente dela agora e recomeçar 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 é preciso que você tenha atenção para não colar o passado no presente porque esse é um erro muito comum então se eu sofri no passado todos me farão sofrer se eu fui traído todos me trairão se eu fui manipulado ou manipulada todos me manipularão a gente cola o passado no presente existe um caso específico que você fala assim nessa situação você não não pode recomeçar de hipótese alguma dá para cravar isso ou isso é regrinha aí que queriam por aí ah não tem uma regra que bom também vale para mim né mas eu não sou régua para nada para mim e eu acho que isso psicologicamente falando é inegociável é inegociável mesmo é violência física isso é não dá não é possível eu recomeçar com alguém que me agrediu fisicamente seja mulher que agrediu homem seja homem que agrediu mulher tanto me dá até o pré-físico que é a violência também já é grave tem certas violências psicológicas que são muito lesivas também mas elas às vezes não ficam tão evidentes mas assim a física é o limite do limite aí tem a paciência aí realmente tem a dor ali é uma linha divisória é uma linha que ultrapassa o limite de qualquer aceitabilidade ah mas eu amo eu estou sentindo falta dane-se não dá não dá concordo né porque aí você abre porta pra coisas muito piores acontecerem né aí tem gente que eu sei entendo também não estou querendo mas ah não porque ele estava bem ele começa a justificar de outra forma quando é o que bate ou a mulher que também agride entenda isso é uma diferença que as pessoas vão fazer há coisas que explicam mas não justificam explicar é diferente de justificar então vamos imaginar que eu tenha sido uma criança que tenha sido criado numa família em que apanhavam onde eu via meu pai batendo em minha mãe onde eu via meu pai chegando bêbado onde meu pai batia em todo mundo batia na mãe batia em você batia em todo mundo e eu fui uma criança profundamente perturbada e violentada nesse sentido sim e aí eu cresço tenho uma relação e de repente eu bato na minha esposa e digo me perdoe é porque meu pai fazia assim de fato isso explica mas não justifica ah então isso vai se tratar não tem nada a ver com isso né isso pode explicar o seu comportamento ah fulano estava bêbado aprende isso aí agora para o próximo relacionamento aprenda o próximo não tem nada a ver com isso se trate né então as pessoas às vezes confundem explicar com justificar há situações que explicam mas não justificam ah porque eu estava bêbado compreendo isso explica o que você fez mas não justifica acho que em linhas gerais é meu tem vontade de voltar se está afim de pagar o preço de tentar colar um vaso quebrado meu vai lá e tenta eu acho que nunca mais vai ser igual mas assim pode ser legal não precisa ser igual não precisa ser igual pode até ser melhor é exato né às vezes a gente vê certos mosaicos feitos com cacos de cerâmica que são lindos mosaicos tá mas a questão nem é essa você pode tentar tentar é justo é legítimo agora o que você não pode é mentir pra você e às vezes a gente mente a gente finge que está funcionando quando a gente sabe que não está e a gente finge que está funcionando porque a gente quer que o negócio dê certo custe o que custar mas como saber que está fingindo que às vezes você não sabe você sabe quando você está esperando um avião no aeroporto ah mas é muito óbvio quando você está ah não sei mas tem gente que vai lá esperar ah que esperem aquela música do legião lá mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira é a verdade é a verdade você pode fazer o que você quiser a existência é sua você já mentiu pra você mesmo eu já devo ter passado fase assim de acreditar numa coisa e depois falar puta não era nada disso acredito que sim se você querer acreditar se você querer correr atrás de uma coisa que depois você passa um tempo e você fala puta eu estava me enganando você já você já mentir pra mim eu já me confundi eu já me confundi a mim mesmo agora mentir mentir não porque eu presto muita atenção nisso porque é algo importante pra mim mas em alguns momentos eu fiquei confuso será que isso está sendo tão nocivo quanto eu estou pensando ou não estou fazendo tempestagem eu me confundi a mim mesmo mas mentir pra mim não e aí eu aprendi uma coisa no final das contas a vida acabou me ensinando e que parou com as minhas confusões é que não me importa se eu estou com razão ah isso é muito bom não me importa se eu estou com razão me importa se eu estou feliz e se eu não estiver feliz ah mas você não está feliz porque você faz uma tempestade num copo d'água acerto teve uma coisa que você falou aqui da última vez que a gente conversou que se alguém batesse a porta pra você você nunca mais iria nessa porta só baterá uma vez mas isso não é uma questão de não tentar ir lá e eu fiquei refletindo sobre isso beleza bateu uma vez não sei porquê mas peraí será que não foi aquele momento será que não foi o calor do momento uma situação pode ter sido só que pra mim não faz diferença porque a minha questão é a seguinte eu estou lidando o que eu tenho de melhor se eu tiver certeza de que eu estou lidando o que eu tenho de melhor de que eu estou lidando o que eu tenho inclusive de mais sofisticado afetivamente eu não aceito menos do que isso se você se eu lhe dou isso tudo e você diz ah eu não sei se eu lhe quero não tem problema vá descobrir mas voltando na questão do Tinder por exemplo pode dar um match mas não necessariamente que aquilo ali vai se alongar naquele momento é assim você tomou uma porta na cara beleza mas pode ser que daqui a um tempo essa porta seja uma porta diferente mas o Tinder não tem uma relação estabelecida é a porta é outra coisa eu acho você tem um match com essa pessoa você tomou uma porta na cara e aí amanhã depois anos depois vamos lá beleza lembrei que tomei a porta na cara então vamos lá vamos lá agora que eu tenho como se isso fosse alguma coisa na vida meu Deus quanta bobagem mas enfim agora que eu tenho um canal na internet que vai fechar os dois milhões de seguidores não é lá o nós da questão olha o que aparece de gente desaparecida sabe gente que nunca me deu importância nunca quis nada comigo e agora meu Deus que saudade de você mas há quanto tempo não nos falamos não é não sei o que tá certo vai continuar sem falar eu não tenho nada pra dizer a você nós não construímos nada porque você não quis aí agora você quer teve a oportunidade eu acho divertido é divertido não é porque tá agora se por alguma coincidência da vida você reencontra começa a construir uma coisa é diferente também é diferente mas as pessoas e as pessoas é muito interessante às vezes naquele momento da vida era uma pessoa depois de 20 anos é outra pessoa é claro isso aí eu entendo coisa natural é uma coisa natural agora forçação de barra nunca não não isso é uma coisa muito tranquila pra mim porque vai eu tô com 55 anos com muita sorte e sendo muito otimista eu tô vivendo o último terço da minha vida eu tenho muito mais passado do que futuro muito pouco futuro então sabe o que eu quero agora memórias eu quero memórias eu tenho fome de memórias e eu quero as melhores que eu puder colecionar e produzir eu quero boas memórias então eu não tenho muito tempo pra perder com o passado é isso é maravilhoso é não não tenho eu quero boas memórias eu não tô mais pra estar revisitando nada do passado não tem muito passado e pouco futuro eu quero o pouco futuro que tem é chega de passado passado já teve bastante é muito mais de meio século de passado chega eu quero o que o futuro ainda me dá e eu quero eu quero memórias eu quero colecionar memórias eu não quero dinheiro eu não quero roupa eu quero memórias falando do do relacionamento que não tá bem entre casal em qual em qual momento vale se pensar numa terapia de casal muita gente tem o pé atrás em relação a isso eu já eu também eu tenho o pé atrás com terapia de casal eu acho que as pessoas assim não sei aí o Marcos fala na minha opinião eu acho que as pessoas tem que se resolver individualmente aí pode ser que eu não sei que tem o nós né e aí a terapia de casal poderia ser pra resolver as pessoas não conseguem chegar no acordo né é eu sou meio contra terapia de casal acho meio às vezes não é nem acordo às vezes eu preciso de um terceiro elemento mediador não, não é nem mediar é pra facilitar a comunicação porque às vezes tenta entender a terapia de casal de uma forma muito, muito simplista da seguinte forma imagine que você casou com uma pessoa que fala francês e você só fala inglês e vocês tentam se entender e você até entende um pouco o francês dela e ela entende um pouco o seu inglês mas chega uma hora em coisas mais sutis que o repertório dela não vai e o seu também não chega e aí você pede um tradutor e aí às vezes o tradutor ajuda nessa tradução e faz com que a coisa funcione melhor ou então essa tradução também ajuda a que vocês entendam que não há mais entendimento possível mas enquanto facilitador de uma comunicação é legal agora o problema é que muitas vezes as pessoas querem procurar terapia de casal quando não existe mais casal então entenda terapia de casal precisa ter um casal nessa história mas como a pessoa sabe que ela não não porque assim às vezes às vezes ele acha que tá ele tá iludidão é não às vezes sim mas aí nessa tradução isso aparece mas é muito comum a gente precisa fazer uma terapia de casal ah não não vou não tô afim não acredito nisso aí o outro vai sentar minimamente afim vai amarrado vai amarrado não é casal isso né casal é tá eu tô afim eu também tô afim eu acho que a gente precisa tentar ver se a gente se entende de alguma forma vamos tentar isso vamos então às vezes entendi né ajuda é um instrumento de tradução facilitar a comunicação facilitador da comunicação não é mediador não é juiz não é nada é um facilitador na hora da tradução porque inclusive muitas vezes tem muitos elementos inconscientes meus e do outro que estão em jogo ali e que eu não percebo o outro também não percebe o outro também não percebe né então às vezes na verdade eu penso que não gosto do outro ou que já não gosto mais do outro ou não tenho nenhuma paciência com o outro e quando na verdade às vezes eu tô com inveja às vezes eu tô com muita inveja do outro ou às vezes eu tô esperando do outro coisas que eu tô esperando da pessoa errada não é que eu deveria esperar do meu pai ou da minha mãe não da pessoa que eu amo então às vezes essa falha na tradução dessa linguagem ter um tradutor às vezes ajuda e quando é um tradutor quando é individualizada né você tem o seu terapeuta eu tenho o meu terapeuta a gente tá numa questão em comum né que a gente tá falando sobre os nossos problemas mas falamos sobre relacionamento também pra gente evoluir você acha que isso é válido pode funcionar pode funcionar mas neste caso se você se você está numa terapia individual pra mim você tem que cuidar de você o real não isso também mas o real não me importa o que me importa é a sua subjetividade então se você chega pra mim dizendo minha mulher me trai não me interessa se sua mulher lhe trai me interessa que você se sente traído e a minha questão é bom você se sente traído por essa mulher o que é que você quer fazer com isso o que é que isso significa pra você como é que isso se liga na história sua história de vida porque é que essas coisas aparecem pra você dessa forma então o que me interessa é a sua subjetividade eu vivo com a melhor pessoa do mundo mas eu não quero mais viver com esta pessoa isso pode ser também eu posso achar a pessoa muito legal e eu não querer mais tá certo vamos entender o que é essa sua subjetividade e aí você pode acessar questões suas que lhe façam entender que na verdade não é a pessoa que você queria deixar você apenas queria rever o contrato da relação porque é preciso também entender você é casado há 16 anos em 16 anos esse contrato já foi revisto ah sim e esse contrato precisa ser revisto com alguma frequência sim o seu também certamente já foi revisto é uma DR daquelas que você fica 3 horas conversando ou assim diariamente não é diariamente às vezes coisas que eram adaptações inadmissíveis no começo da relação e depois de um certo tempo como você mudou passam a ser admissíveis ou algumas coisas que eram admissíveis e passaram porque você mudou passaram a ser inadmissíveis e as pessoas não são as mesmas e as não isso daí definitivamente não são né no meu livro amar, desamar, amar de novo não é só amar deixar uma pessoa e passar a amar a outra é isso também mas é amar, desamar, amar de novo a mesma pessoa que você vive porque ora convenhamos a pessoa que você conheceu há 16 anos não existe mais não é mais nem fisicamente nem psicologicamente nem coisa nenhuma a mulher que você conheceu de saída ela nem mãe era agora ela é mãe de 3 é outra pessoa outra história é outra mulher e aí você tem a ilusão ainda de querer ter tipo as mesmas histórias que você tinha lá no início cadê aquela mulher do início mas você também esquece de perguntar cadê aquele homem do início é lógico porque quando nasce uma criança não só nasce uma criança né quando nasce uma criança também nasce um pai e uma mãe exato que não existiam antes e quando nasce a segunda criança renasce outra mãe e renasce outro pai e assim vai então a gente vai mudando a gente vai se transformando eu só realmente acho que as pessoas deveriam ter mais tolerância umas com as outras tá faltando tem uma coisa que as pessoas não conseguem tolerar a questão financeira né de um casal quando gera um desequilíbrio absurdo que a situação tá pendente pra um lado ou pro outro ou até mesmo chegar na no limite de você não conseguir pagar as contas e tal isso é um um fato que afeta absurdamente a relação eu nem é porque volta a questão da relação de produção e o afeto né pra mim isso não é um problema não pra mim isso não seria um problema porque eu não dou valor a dinheiro eu dou valor a outras coisas a dinheiro não agora isso não seria um problema pra mim se eu tivesse clareza de que o outro não pode pagar ou deixou de poder pagar por uma impossibilidade que foge ao controle do outro eu não tô falando de um cara ou de uma mulher que é encostada e que não quer fazer nada da vida é que não tô afim não eu tô falando de uma pessoa que tá por uma série de circunstâncias perdeu o emprego não pode não tá conseguindo se recolocar naquele momento mas tá tentando tá na batalha tá batalhando mas nem toda batalha dá certo e se a batalha não dá certo por que é que eu não posso assumir isso por que isso é tão doloroso porque fica muito também questionável se com o dinheiro é assim com o resto também será então se eu bater o carro e tiver uma lesão medular isso que eu ia falar e a saúde é se eu bater o carro e tiver uma lesão medular e ficar tetraplégico aí você pula fora porque eu não posso mais um monte de coisa ou a gente continua junto no barco como é esse amor afinal de contas qual é a medida desse amor sim né quer dizer esse amor só é amor se tudo funcionar sim se eu tiver saúde se eu tiver pinto que levanta e se eu tiver dinheiro no banco e aí como assim se eu tiver um câncer de próstata e precisar tirar a próstata toda eu vou ficar impotente e aí se eu tiver câncer de mama se eu tiver câncer de mama precisar tirar minhas mamas fiquei uma mulher sem mama ou sem uma das mamas e aí você vai deixar de me amar porque o que você tá vendo não é bonito e não não é bonito claro que não é mas e aí e o amor então é preciso dimensionar o que é amor nessa história afinal de contas é preciso dimensionar porque as pessoas porque primeiro amar quem me ama muito fácil tá fácil nenhum mérito amar quem corresponde a tudo direitinho também tranquilo também mas eu quero ver amar na dificuldade no defeito na deficiência e aí aí a gente bota o amor em jogo né sim porque dizer que eu amo quando tá tudo bem e a gente tá cheio de dinheiro e tá tudo certo aí tem é jogo ganho é jogo ganho vamos amar na diferença sim Marcos como você gostaria que as pessoas lembrassem de você após a sua morte ah eu quero que elas me esqueçam eu quero que me esqueçam por favor me esqueçam inclusive eu vou ser cremado pra nem ter perigo de ficar nem nada nem pro povo olhar não não precisa eu não preciso ser lembrado eu tenho uma profunda certeza da minha insignificância no mundo e isso me deixa muito livre você é muito libertador não isso me deixa muito livre você é muito libertador isso é sabe por quê porque quando eu morrer sabe o que vai acontecer nada o mundo vai continuar exatamente como é e isso é libertador vai não vai mudar nada e mais do que isso enquanto eu estou vivo eu também sei que eu não sou nada sabe o que é que eu sou na vida das pessoas eu gosto muito desse lugar eu sou uma bengala nada é mais importante pra uma pessoa que tá com o pé machucado do que uma bengala mas depois que o pé sara ela nem lembra da bengala ela bota atrás da porta e esquece que até que um dia essa bengala existiu pois bem sou eu se quebrar o pé de novo vai lá pegar a bengala agora a bengala e é aí que eu sei da minha insignificância pode ser útil mas ela não conserta o pé sim então eu tô muito tranquilo no meu lugar de bengala eu não preciso ser imortal eu não preciso ser milionário eu não preciso ser nada eu preciso viver em paz eu tô em paz a pessoa que luta a vida inteira pra ser reconhecido e pra ser lembrado você acha então que puta bobagem que esse cara tá fazendo se isso dá sentido a vida dele luta vai em frente vai em frente mas pra mim o que me importa é agora é agora o que é que eu posso fazer agora depois que eu morrer outros virão e é importante que o lugar seja desses outros o lugar não precisa ser meu até porque eu insisto eu sei do meu tamanho e eu sou minúsculo e isso me é confortável eu não tenho nenhuma vaidade com nada disso eu não tenho vaidade nem bom também se tivesse era a casa perdida tem que ser bonito tem que ser jovem bonito aí é a casa de reencarnação tinha que ser outra vida porque nessa não foi então não para os meus padrões do que seja um homem bonito então mais fortão você tá hein tá de um ano atrás pra cá eu tô tentando fazer alguma poupança muscular pra poder segurar um dono é porque eu tô querendo chegar na velhice conseguindo ir no banheiro o sol é importante não garante mas eu tô fazendo minha parte mas ajuda tá no caminho não tô fazendo minha parte tudo pode acontecer de fugir ao plano mas a minha parte eu fiz porque de fato depois dos 40 você começa um declínio de força e de perda de musculatura e de ganho de barriga aquela coisa então você ganha barriga porque você começa a entrar no estado onde o que é músculo vira gordura né e você começa a acumular é um então tudo bem se dá pra reverter vou reverter eu só eu só queria poder limpar a bunda sozinho se eu fizer isso apesar de que com a tecnologia agora já tem até o mínimo o mínimo de dignidade o mínimo de dignidade eu quero continuar isso eu quero fazer só isso eu não queria que fizessem mas tudo bem se alguém precisar fazer que faça agora eles pegam a minha pergunta e a sua resposta aí você coloca só quero limpar a bunda eu só quero limpar a bunda sozinho ai que delícia foi demais queridos eu agradeço muito sua presença uma alegria estar com vocês muito foda muito legal mesmo acho que é bem engrandecedor no final das contas a gente vê que não existe receita de bolo né sucesso do amor não adianta a gente pode ficar aqui mil horas falando que o que funciona pra um não vai funcionar pro outro não e parem de ter medo de sofrer sofrer faz parte da vida a gente tá vivendo a cultura do eu não posso sofrer eu não aguento sofrer pode sofrer é natural quem não sofre não sabe o que é felicidade eu não estou dizendo que sofrer é confortável claro que não mas eu estou dizendo que sofrer é tão natural quanto sentir fome é a mesma coisa de eu não querer nunca mais sentir fome eu vou sofrer por diferentes motivos não apenas por questões amorosas eu vou sofrer não tem como fugir disso não tem como fugir disso agora eu posso transformar o meu sofrimento em diferentes coisas e sabe uma coisa que eu aprendi sobre sofrimento quer resolver seu sofrimento tá chorando muito vai enxugar lágrima de outra pessoa que aí você cuida do seu sofrimento porque eu me salvo no outro a minha salvação está no outro e não em mim não há nada em mim que eu possa fazer pra me salvar mas eu me salvo no outro e aí sim na hora que eu enxugo a lágrima do outro eu enxugo a minha na hora que eu transformo minha lágrima em suor trabalhando pelos outros aí eu me salvo eu me salvo no outro não há salvação que não seja no outro absurdo animal obrigado obrigado a você deixa suas redes sociais pra quem não segue ainda então quem não me segue e quiser continuar me vendo vai lá no youtube canal nós da questão aonde você vai me ver assim até enjoar de me ver ou então vai no meu instagram é arroba mr marcos lacerda também é legal lá obrigado ramon deixa suas redes sociais aí redes sociais vou deixar hoje meus ramonabril.com.br se alguém quiser ver meus trabalhos estão lá assim aprendeu bastante hoje aprendi bastante o marcos curti demais eu tinha até uma outra pergunta faz a pergunta gente não porque acho que vai fugir muito né esperar acabar pra falar eu tive a oportunidade de participar porque você perguntou de terapia de casal e eu tive a oportunidade de participar de uma coisa chamada concilação familiar e eu achei uma picaretagem do caralho é uma picaretagem ah então pois é eu achei uma puta de uma picaretagem porque não é profundo é superficial a pessoa te faz uma entrevista te coloca numa dinâmica com outras pessoas e começa essa dinâmica acontece é uma coisa de maluco assim tá deixa eu só falar aí por isso que eu queria trazer isso pra você puta que pariu tá é uma picaretagem é uma picaretagem coisas que inclusive o conselho federal de psicologia já se posicionou a respeito sim não não dá não 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 graças a Deus eu porque no fim dessa concelação familiar que faz a concelação você sabe mais ou menos não funciona aí a pessoa que estava coordenando isso falou você tem que tomar essa e essa atitude eu nunca eu já tinha feito terapia e bem diferente né e eu tinha feito também é bem diferente a maneira que você é desenvolvido pra que você tire suas próprias conclusões etc ali era uma pessoa me dizendo o que eu deveria fazer na minha vida com uma informação que eu dei pra ela que era desse tamanzinho então assim muito legal que você esteja confirmando isso porque se alguém tiver a possibilidade de fazer esse negócio de constelação familiar o caramba corra disso que isso é picaretagem eu achei picaretagem agora você me confirmou agora deixa eu te falar uma coisa pra você e pra todo mundo que está ouvindo sempre entre você e o outro acredite em você seja qual for o ólogo psicólogo astrólogo tarólogo sexólogo não importa que ólogo entre você e o outro acredite em você ótimo é foi o que eu fiz graças a Deus assim hoje não me arrependo se a questão não partir de você não fará nenhum sentido eu tenho poder de lhe fazer uma pessoa muito pior isso eu consigo mas eu não consigo lhe fazer uma pessoa melhor legal pra lhe fazer uma pessoa melhor eu preciso de você eu preciso da sua colaboração pra lhe fazer uma pessoa pior eu posso fazer sozinho isso eu posso fazer com muita tranquilidade transformar uma pessoa em alguém pior eu posso em alguém melhor eu preciso do outro pra isso da colaboração eu preciso eu preciso do outro querer por exemplo se eu contratasse dois caras e mandasse dois caras dar uma surra nele e violentá-lo sexualmente eu o transformaria numa pessoa pior uma revolta ele seria uma pessoa mais revoltada uma pessoa traumatizada talvez assustada talvez odienta talvez uma pessoa agressiva violenta ele seria um monte de coisa eu transformei ele numa pessoa pior agora pra transformá-lo numa pessoa melhor eu preciso que ele queira fazer o movimento de mudar a própria vida por isso a descoberta precisa ser sua e não eu lhe dizer faça isso ou faça aqui nunca não concordo plenamente não corra corra da constelação é o picaretagem do cara não é incrível velho isso aí e é assim é como se fosse a solução dos problemas e o que que acaba acontecendo as pessoas estão quando você procura uma coisa dessa é porque você tá uma forma querendo uma você tá vulnerável buscando você tá num momento frágil também e acaba que você se abre pra tentar melhorar mas o que? é alguém te dando uma solução que você fala caralho como que essa pessoa tem uma solução da minha vida que nem eu tive de uma forma tão rápida de uma forma uma sessão duas caralho é fácil né é fácil é fácil assim é fácil difícil a dizer vamos ver como é que isso se liga a toda a sua história de vida e o que é que isso tem a ver com você sim aí é um trabalho que exige tempo mais sofisticação e mais tempo né sim claro claro demais pô obrigado obrigado pelos ensinamentos mais uma vez obrigado pelo seu trabalho pelo que você faz os milhões de pessoas que você ajuda aí mensalmente diariamente é muito foda parabéns obrigado a vocês pelo carinho pelo convite valeu obrigado é isso obrigado a você que tá aí continue nos seguindo aqui deixe seu like ative o sininho das notificações obrigado insider você que ainda não comprou vai lá no Black November escaneia o QR Code aqui até o próximo plugado podcast grande abraço valeu valeu